Fala aí galera, beleza? Cooper aqui trazendo pra vocês mais um vídeo e dessa vez galera Trago pra vocês mais um vídeo de Squad Build Challenge Dessa vez mais um Grandes Confrontos aqui deste final de semana Bom galera, eu tô fazendo live todo dia na Zubo.tv barra Cooper HD Se você não me acompanha, vai lá me acompanhar, tô fazendo todo dia E bom, a gente ficou falando lá, eu com o pessoal do chat Qual que a gente pensava que ia ser, quais iam ser os Grandes Confrontos E a gente acertou três, que é o Chelsea, Arsenal, Juventus e Inter e Sporting Porto O Monaco e Nice, eu não vi que ia ter A gente tinha pensado em outro, que agora eu já não lembro qual é Mas, beleza, acertamos três, eu já tenho jogadores desses três times Agora eu não sei se eu tenho o do Monaco e o do Nice Mas como são times grandes, provavelmente vão ser bem facilzinhos mesmo de fazer todos esses Squad Build Challenge, beleza? Vamos começar pelo Chelsea e o Arsenal A gente precisa de um jogador de cada time, quatro raros e classificação geral 78 o mínimo, beleza? Vamos ver quem a gente tem aqui do Chelsea e do Arsenal Bom, galera, peguei aqui os jogadores que eu tenho do Arsenal e do Chelsea que eu não uso, ok? Eu não vou querer usar os Pelicueta e o Schalke, eu acho Eu vou tentar usar o Monreal e provavelmente o Moses, ok? Bom, não tem formação pra lateral Vamos meter o Moses e o Monreal E aí a gente já completa os dois primeiros desafios ali Agora é só completar com o jogador da Premier League, né? Deixa eu completar aqui rapidinho e eu já volto Bom, galera, conseguimos aqui Foi bem simples, meti dois laterais aqui na zaga Meti... que mais? Meti esse atacante aqui no MAD Foi bem simplesinho mesmo Conseguimos aí o entrosamento... Opa, não tá aparecendo pra vocês aqui? Calma aí Olha lá, conseguimos o entrosamento de 95, classificação 79 Uma a mais do que a gente precisava, ok? Então vamos enviar, já vamos conseguir aqui um pacotinho de ouro Beleza, pacote de ouro premium Agora vamos para Juventus e Inter Lembrando que tá tendo aí as cartinhas laranjas da FA Cup Então seria muito legal a gente abrir esses packs e talvez conseguir algum desses jogadores, ok? Precisa de um da Juventus, um da Inter, todos da Calcio A Jogadores raros, mínimo dois e tem que ser todos de ouro, ok? Bem simplesinho, vamos ver quem que a gente tem aqui da Juventus e da Inter Bom, temos esses jogadores aqui, eu tenho só um da Juventus Vamos meter ele aqui de volante E temos o Bia Biani e o Felipe Melo Eu acho que eu vou usar o Bia Biani aqui É, acho que eu vou usar ele aqui E... Opa, ele aponta a direita, desculpa E agora vamos só completar com os jogadores da Calcio A Beleza, galera, conseguimos aqui Os dois raros, um foi o Bia Biani e o outro foi o Max Kimovic É, esqueci o nome dele Ok, completei o resto, meti um volante na meia ali Meti um MC de ME Até daria pra aumentar a química aqui Acho que não dá não, mas beleza Então, é isso aí, fizemos o time Vamos tirar a minha webcam Ó, 95 de entrosamento e 77 de classificação Precisa só de 90 de entrosamento Então foi bem suave Vamos entregar aqui, ok? Entregamos mais um Vamos pro Sporting e Porto agora Bom, galera, peguei aqui os jogadores que eu tenho do Sporting e do Porto Do Porto eu só tenho prata, mas não tem restrição É só entrosamento que eles pedem, ok? E precisa ter um de cada Um entre os dois times Então eu posso usar só o Campbell ou só o Bar E completar com o resto da Liga Portuguesa que eu devo ter aqui E, bom, deixa eu completar Já volto Bom, galera, consegui aqui Foi bem suave Meti, ó, MD, MD aqui no lugar do MC ME na ponta, MD na ponta Vários caras que não estão na posição certa Meti aqui um Português na lateral direita Ligando com aqui o Xedju Que é da Liga Turcos 2 Que mais? Meti um goleiro ali na lateral esquerda Foi bem simplesinho Ó, vamos tirar minha webcam Ficamos com 86 de entrosamento Precisa de 85 Lembrando que eu tenho... Ó, eu tenho escudinho com todo mundo de lealdade Então, por isso que eu consegui, beleza? Porque se você fizer isso comprando o time igual Não vai ter sucesso, ok? Então vamos lá Vamos enviar Pegar um pacotinho de prata, ok? E agora vamos para o último Que é o Monokinice Que eu não sei se eu tenho jogadores desses times, né? Vamos ver aqui Precisa ter um de cada Precisa ter quatro raros E sete da Ligue 1 Vamos ver aqui que a gente consegue Bom, temos um jogador de cada time, ok? A gente já mete eles aqui E eles não são raros A gente precisa de quatro raros Vamos ver se a gente tem Não sei se a gente vai ter Bom, galera Conseguimos aqui também Bem fácil Beleza Peguei aqui, ó Esses dois não são da Liga Francesa Esses da Francesa 2 E o Niang é da Premier League, né? Mas ele era um francês que eu tinha raro Então eu usei esses dois raros Ele, Maxwell O Mukanjo E eu não queria gastar marquinhos Mas eu não tinha mais nenhum raro Para poder usar Então eu acabei usando marquinhos mesmo Bem fácil mesmo O meu entrosamento ficou 96 E é só 90 que precisa E classificação ficou 76 Precisa de 75 Beleza? Então vamos enviar E terminamos os grandes confrontos Bem fácil Desse final de semana foi bem fácil mesmo Já deixe seu like aí, galera Que agora a gente vai abrir os packs Vamos ver se a gente consegue tirar Aí, ó Vem um mega pacote Vamos ver se a gente consegue tirar Um laranjinha Seria muito legal se a gente conseguisse tirar Um laranjinha Beleza? Então vamos lá Vamos lá Por favor, por favor Vamos lá Começar pelo pacote De ouro prêmio Jumbo Vamos lá Vamos abrir Não, é o walkout Que vai vir Bolinha pequena E o que ele é? É o Musleira Musleira Que beleza Vamos pro segundo pacote agora O pacote de ouro prêmio de jogadores Que que vai vir Bolinha pequena também Zagueiro É o Mertesacker É o Mertesacker Não, é o Mustafi Que beleza 27 de ritmo E o que mais vem nesse pack É mais nada Outro pack Ouro prêmio de jogadores Bolinha pequena Ah não Goleiro É o Júlio César É o Júlio César 83 de overall Ai Esses packs de grandes confrontos Não dá nada de bom, né? De resto, ó Pegamos um cara do Mônaco Não sei se tá valendo Tiramos o Musa Nada de bom E agora vamos para o nosso mega pacote Vamos torcer, galera Vamos lá Clicamos Não, é o walkout Bolinha grande Bolinha pequena Nossa Tiramos o Howard, velho Putz, galera Que zique, hein? Nada de bom Tiramos o Costa Colazinac Nada de bom Nada de bom, galera Ó, galera Esse cara do Gendt O mais barato Que tem é 4.900 coins Vamos ver se a gente consegue vender Por umas 4.500 Caramba Demos sorte nesse pratinho aqui Bom, galera Então é isso Obrigado a todos que assistiram Não esqueça de deixar o seu like Ok? Todo final de semana A gente traz os grandes confrontos Aqui pro canal Se você gostou do vídeo Deixa o seu gostei Comenta aqui embaixo E se você é novo no canal Se inscreva, ok? Me siga nas redes sociais Twitter aqui embaixo Arroba CooperHD Beleza? É nóis então Valeu, pessoal Falou Até o nosso próximo vídeo Tchau